Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Ciumenta Deixa de besteira Uou, uou, uou Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, aê Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, aê Eu só te trocaria por outra de você Puxa, aê A qualidade dos seus paredões Pra tomar cachaça Taí o som do grave O paraibano estourado Foi cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Ciumenta Deixa de besteira Eu só te trocaria por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, aê Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse uma maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, aê Eu só te trocaria por outra de você